Olha pra quem chega em Votorantim, o CompreAuto mostra pra você a Avenida 31 de Março aqui ó. E chegando em Votorantim você vai encontrar à sua direita uma loja maravilhosa que é a Líder Veículos. Olha que loja linda pessoal, na 31 de Março número 110, o telefone tá na tela 3247-5281 e agora as ofertas pra você. Confira as ofertas, Líder Veículos aqui na entrada de Votorantim pra quem entra pela 31 de Março, agora pra você. E pra começar tem Polo Sedan, lindo, metálico 2008 aqui na Líder pra você. É 1.6 flex completinho, hein? Era R$ 26,900 mas o preço baixou na Líder também. Agora é R$ 25.900 esse Polo maravilhoso. Telefone, endereço na tela, vai anotando e na tela já tem o C4 Palace 2010, completinho, automático, maravilhoso esse carro. De R$ 32,900, R$ 31,900, preço imperdível nesse C4 Palace. Agora tem Vectra, elegância, muito conforto, muita tecnologia, um carro maravilhoso, um Sedan que vale muito a pena. 2007 é o ano dele, ele é completinho, esse carro é fantástico, hein? De R$ 26,900, baixou também pra R$ 25.900. Líder Veículos, uma das lojas mais bonitas de Votorantim, um pátio maravilhoso, esperando você com muitas ofertas, como esse Uno Way que tá na tela, hein? Prata metálico 2011 com vidros, travas elétricas, tem vários opcionais, R$ 23.900 é o preço imbatível, com muita qualidade pra você trocar seu carro, sem ter aquela dor de cabeça depois que troca o carro. É aqui na Líder, hein? E pra fechar, qualidade pra você, Hyundai, é tecnologia coreana, Hyundai ou Hyundai, do jeito que você quiser. É o i30, maravilhoso esse carro, hein? Ele é prata, metálico, esportivo, realmente é um carro diferenciado. Esse é completão, tem vários opcionais, uma roda de liga leve fantástica. Preço baixou também, hein? De R$ 41.900,00. Esse i30 que tá na sua tela, sai por R$ 40.900,00. Somente aqui na Líder Veículos, pra você de Sorocaba, de Votorantim e de toda a nossa região metropolitana. Vai fazer uma troca de carro? Vai comprar seu carro? Venha pra Líder você também. Bem na entrada da 31 de março, você vai fazer um bom negócio. O atendimento é muito legal, preço e qualidade indiscutível. Acelera e vem pra Líder você também.